E olha o que chegou aqui rapaziada, é não, é mentira, uma pop dessa vez vai ser envelopada toda hein rapaziada, é isso aí mano, caraca, tô até emocionado, que faz tempo mano que eu fiz uma pop toda, muito tempo véi, tá louco, sei nem qual foi o ano mano, tá louco, muito tempo, porque aqui em Carpino rapaziada, pop, vou dizer a você, tá fora de extinção mano, tá em extinção que diga, fora não, tá em extinção, tá ligado, muita gente me pede vídeo de pop e não tem mano, não aparece pop pra envelopar assim, tá ligado, apareceu essa agora, ok, e vamos que vamos, beleza mano, desmontar ela toda, tá, desmontar essas partes vermelhas, essa cara aqui também, e a bicha é zerada hein mano, tá até com o plásticozinho aqui, eu vou tirar o plásticozinho, que aqui a gente vai botar um transparentezinho pro mano, proteger aí o painel dele, e é isso véi, tá aí, vamos envelopar o transparente, mas antes disso a gente vai colocar uma arte nela, ok, jogar arte, vai ter fitinha de roda também, né mano, vai ficar linda, ok, então vamos que vamos, desmontar ela todinha, ok, não é muito difícil, o mais complicado é só desconectar exceto que é fácil também, beleza, vamos simbora rapaziada, segue o vídeo. Música 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 Tchau, tchau. Mano, ó, se liga na arte como tá ficando, velho. Olha. Eita que tababa, viu? Olha. Vou dar uma transparente aqui agora. Estarão umas bolinhas pequenininhas que ficou. Tem uma aqui e já era. Beleza, mano? Tá aí, ó. Top. Aí falta daqui de trás ainda. E tem a gravata. Assim que a gravata, né, que fica aqui no meio, ó. Entre as duas peças, a gravata fica aqui no meio. Eu vou botar depois que eu envelopar. Aí depois eu boto um transparente por cima só da gravata. Beleza? E é isso. Olha lá, a gente tá ali limpando a cara. E aqui agora a gente vai cortar o transparente. A gente começa a botar. Rapaziada, vamos lá. Aplicamos ali a arte, ó. Como é que tá, mano? Lindo, velho. Ficou top. Combinou com a cor dela. Ficou muito show. Eu tirei a carenagem, né, mano? Pra fazer isso aí. E tirei a seta. Aí agora eu encaixei a carenagem novamente. Pra fazer o envelopamento da peça aí com ela no lugar, tá ligado? Porque com ela nas peças fica complicado. Tô com o outro lado aqui que já fiz, beleza? Tá aqui, ó. Já tá envelopado transparente. Beleza? Ó. Ok? Fala só passar uma franelinha pra tirar as manchinhas. Ok? Fiz ela fora do lugar. Ó. Pra provar vocês aqui que tá com transparente, ó. Ó. Aqui tá tampado ainda. Beleza? Falta abrir aqui o buraquinho. Ok? Tá aí. Show de bola. Beleza? As curvinhas. Ok? Tudo certinho. E fiz ela fora do lugar. Fiz ela nas pernas, né, mano? E é muito complicado fazer carenagem de hip-hop com ela nas pernas. Sendo com adesivo transparente. Se fosse com qualquer outro adesivo. Um adesivo preto fosso. Com adesivo black piano. Era bem melhor. Porque aí você colocando a mão por trás. Reposicionando o material. Não aparece mancha, né? E no transparente tem esse problema. Então eu sofri pra caramba pra fazer isso aqui. Beleza, mano? Então tá aí, ó. Olha o brilho da peça. Ali tá brilhando, lógico. A moto tá nova. Beleza, mano? Mas olha com transparente. Não perde o brilho de jeito nenhum, ó. Top demais, meu parceiro. Então vamos lá. Pra esse lado aqui. Com a peça no lugar. Criou eu que vai ser bem mais rápido. Por que eu digo criou eu? Porque é difícil eu pegar pop, gente. Eu não pego pop sem. Não é porque eu não quero. É porque não aparece mesmo. Então apareceu isso daqui. Eu tô feliz da vida. Mas vamos lá. Beleza? Vai tempo que eu tava devendo um videozão de pop pra vocês. Beleza? Segue o vídeo. Alguns momentos depois. Bom, rapaziada. Ó. Começamos. Estamos quase terminando já. Beleza? Gente. Por que eu não tô gravando passo a passo da carenagem da pop? Isso aqui vai ter em curso. Beleza? Isso a gente vai gravar pra curso. E... Eu vou dar uma dica aqui a vocês. Tá? Quando vocês for fazer uma carenagem de pop. Né? Eu faço assim pra mim dar certo. Beleza? Deem... Não, mano. Deem que eu peguei a minha primeira pop. Beleza? Eu fui testando em relação ao soprador. Beleza? Tá? Questão de... De... De volume. De potência do soprador na hora que a gente for aquecer o material. Tá ligado? Essa dica aí, mano. É super válida. Beleza? Eu faço e... Mano. Eu vejo uma diferença muito grande. Ok? Então o que acontece? Quando a gente vai aquecer. Pra fazer quebra de memória. Pra fazer essas curvas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Essas curvas. Essas curvas aqui. Principalmente essa daqui da seta. Beleza? Eu nunca... Aqueço na velocidade máxima. Na potência máxima do soprador. Ok, mano? Por quê? É um vento muito forte que sai do soprador. Beleza? Então esse vento acaba balançando muito o adesivo. Beleza? E também você não tem aquele controle, né? Da temperatura em cima do adesivo. Então no meu soprador. Eu tô com dois sopradores aqui, ó. Eu tava usando dois sopradores. Vocês acreditam? Então o que acontece? Esse soprador aqui, o nível dois dele é muito quente. Muito quente mesmo. Então pra fazer quebra de memória. Eu uso ele. E é top, tá ligado? É o meu preferido pra quebra de memória. Esse aqui também é bom, tá ligado? Uso ele pra fazer quebra de memória também. Mas não é melhor que esse. Esse aqui é da Skill. E aquele ali é da Goudia. Ok? Eu faço o envelopamento todo com ele. Beleza, mano? Todinho. Porque esse aqui, ele tem uma tecnologia que com o tempo. E tanto você que ele tá ali esquentando e tal. Ele vai esfriando. Então ele esfria pro total. Depois ele volta a aquecer de novo. Isso aí. Essa tecnologia dele é pra que a resistência não venha queimar rápido. Entendeu? Então o que acontece? Eu uso ele só no nível dois. Né? Esse daqui. E aquele ali eu uso ele no nível dois. Também na potência máxima. Então o que acontece aqui. Quando eu fiz essas curvinhas aqui, eu usei o nível dois. Né? Porque aí o adesivo, eu sinto que ele fica mais... A quebra de memória é feita com mais perfeição. Entendeu? O adesivo fica bem molinho, mano. Você sente que ele não... O adesivo ele não sai do lugar. Tá ligado, mano? Ele fica mole, tá ligado? Quando você tá fazendo a quebra de memória, o adesivo fica bem molinho. Porque é parecido num plástico. Né, mano? Uma moeba. Entendeu? Aí quando você vai passando a espátula, espere esfriar. Nunca espatule com o adesivo quente. Tá? Espere esfriar um pouco e vai aos poucos, ó. Com a espátula. Beleza, mano? Aos pouquinhos. Beleza? Mano, você vai ver, cara. Que o negócio é outra coisa. Tá ligado? Mesma coisa aqui. É jogo de paciência fazer pop 100. Beleza? Essas curvas aqui é jogo de paciência. Quando eu comecei, quando eu peguei minha primeira pop 100. Eu sempre dizia, cara. Eu nunca vou conseguir fazer uma carenagem de pop 100. Nunca vou conseguir. Mas, tá aí, rapaziada. Ó. É outra parada, tá ligado, meu gente? Ó. Se liga. Show de bola. Everton, você aprendeu isso tudo que você sabe hoje. Sobre carenagem de pop. Quebra de memória. É... Potência do soprador, né? Que muita gente não liga pra isso. Mas isso conta bastante. Beleza? Na hora de fazer aquela memória e fazer as curvas. Beleza? Tudo isso, Everton, você aprendeu como? Sozinho? Ou alguém lhe mostrou? Alguém lhe ensinou? Beleza? Algumas coisas eu aprendi só. Beleza? Eu reparando. Eu... Eu... Fazendo um... Os envelopamentos aqui. O tempo, gente. É você vai... Você vai percebendo o que funciona e o que não funciona. Beleza? Com o tempo. A sua... O seu dia a dia. Mas muita coisa. Carenagem de pop. E sem mesmo. Eu aprendi muita dica com cursos que eu participei. Beleza? Isso aí eu não posso negar. Fiz curso. Beleza? Juntei tudo que eu já sabia, né? Com ideias de outros profissionais. E hoje, né? Nos leva a fazer isso aqui, ó. 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 Olha esses acabamentos. Olha o acabamento dali, ó. Show de bola. Beleza? Ó. Ó. Aqui é uma dificuldade imensa. Era uma dificuldade pra mim. Tá ligado? E hoje em dia... A coisa mudou. Beleza? Isso aqui, mano... Era muito complicado. Beleza? Então, assim. Eu peço a vocês que tenham paciência. Me perdoem por eu não estar gravando passo a passo... Sobre essa pop-se tem aqui. Mas vai ter no meu curso. Eu vou estar comprando... Essa moto aqui não é minha, né? De cliente. Mas eu vou estar comprando... Comprando uma calenagem. Só pra o curso. Beleza? Mostrar a vocês. Não é fácil fazer fora do lugar. Com transparente. Não recomendo fazer com a peça fora do lugar. Eu fiz aquela dali, ó. Mas deu ruim. Tá ligado? Não é que não prestou. Prestou. Mas eu sofri bastante. Tive que ter ajudado. E quero lá. E nem de outro amigo meu pra fazer com transparente. Porque o transparente você não pode estar pegando na cola. Essa não fica manchada. Se a sua mão tiver alguma poeirinha, já fica por trás do adesivo, da cola. Então é muito complicado. Então, se fosse um preto fosco, era show de bola pra fazer na perna. Se fosse um adesivo, cor fechada. Mas transparente não tem como. Então eu faço assim. Aí agora eu vou fazer o quê? Como eu já fiz as partes mais complicadas, que é essas partes aqui. Eu agora vou desencaixar a peça do lugar. Botar no colo e fazer os acabamentos. Que é as bordas todinhas aqui. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido tudo que eu passei aqui pra vocês. Beleza? E um forte abraço. Vou ficando por aqui. E no próximo vídeo, vocês vão ver aí a Pop100 toda montada. E me segue no Instagram. Beleza? Que vai estar a foto dela lá. Né, mano? Bem detalhado. Beleza? E olha o brilho. Top. E ó, a marca do adesivo que eu tô usando é em Primax. Beleza? Top. Show de bola. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo, hein? Valeu! E ó, a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô usando é a marca do adesivo que eu tô